Tô esperando uma resposta, Nazaré. Não acha feio não ficar escutando a conversa dos outros? Feio é o gênio da tua mãe, que nem misturado com o do Zé Carlos, deu coisa boa. Isabel e você. Mesmo pai, mesma genética e tão diferente, meu Deus. Sou muito mais parecida com o papai que ela. Ah, mas que coisa boa pra uma garota parecer com um homem. Você merece. Agora silêncio. Não acredito, Nazaré, que absurdo. Mesmo depois que eu falei, você vai continuar o fim da conversa? Carraboca, silêncio. Ela é minha filha, eu tenho direito sobre ela. A Isabel só é sua filha, ela não é sua propriedade, Nazaré. Então, minha filha. Por isso que eu tenho que ficar alerta, porque se for preciso, eu vou lá defendê-la feito uma leoa. Coisa que você já não tem ninguém que faça, por você mesma. Pois a songa monga da tua mãe já morreu. Eles bem que podiam falar um pouco mais alto. A gente não tem muito o que conversar, né, Edgar? É como você diz na sua cozinha. Desandou, passou do ponto. Eu não pretendo voltar pro seu restaurante nem hoje, nem nunca mais. Não. Por favor, Isabel, não faz isso. Eu tô arrependido, eu tô morto de vergonha. Eu não tive a intenção de te ofender. Muito pelo contrário. Eu não faço esse tipo, né? Eu jamais, jamais, passou pela minha cabeça, te ofender, te intimidar, te pressionar só porque eu sou seu patrão. Mas você apelou muito, né? Depois de vir com aquela história esquisita de me pedir em namoro. Não dá pra ficar de papo furado no restaurante, né? E tudo que eu quero é trabalhar. É, eu sei. Agora que você falou isso, eu devo ter parecido mesmo ridículo, né? Mas não pensa que eu planejei tudo aquilo. Saiu assim, sem querer. Sabe? Pior que eu não tava mentindo. Eu tava falando a verdade, eu fui sincero. Eu gosto muito de você. Demais, mas eu sei que isso é uma história minha e eu não tenho o direito, o mínimo direito de te forçar a barra pra te colocar dentro das minhas histórias, né? Não tem mesmo. Namoro e emprego pra mim são duas estações que não se misturam. Quando eu bati na porta do seu restaurante, eu não tava procurando um amor. Tava procurando um trabalho. Trabalho esse que eu vou perder. Porque não dá pra ficar comovendo no seu restaurante sabendo o que você sente por mim. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo. Assim que você acaba comigo. Olha, eu não vim aqui só pra te pedir desculpas, desculpas de novo. Eu vim aqui pra te pedir perdão e pra te garantir que... Eu nunca mais volto a falar dos meus sentimentos. Tá? Eu só te peço que não perda esse emprego. Até porque o seu, quando tá difícil, ela já trabalha. Tá mesmo. Então. Se você perder esse trabalho por minha causa, eu jamais vou me perdoar. Eu te peço. Me dá mais uma chance de provar que eu sou um homem sério. Tá? Volta pro restaurante. Eu garanto pra você que... Que... Nossa relação vai ser estritamente profissional. Se não for por assunto de trabalho, eu não vou nem olhar na sua cara. O que você me disse? Pensa. Não fala agora. Pensa até amanhã. Escuta, Edgar. Só te peço isso. Bom. Então vou te levar até a porta. Você não vai se arrepender, Isabel. Boa noite. Boa noite. Você não vai fazer o que ele pediu, não é mesmo? Nunca mais você vai voltar pra aquele restaurante. Mas nem pensar, Isabel. Amazinha, eu não quero decidir isso agora, não. Primeiro eu vou dormir essa noite de sono e ver como é que eu acordo amanhã. Isabel, você não sabe onde é que você tá metida. Do que você tá falando, mãe? Essa família é legã. Aquilo não é gente boa, não, Isabel. Peraí, mãe. Você vai dizer agora que você conhece a família do Edgar? Conheço. Claro que conheço. De onde? Bem, conhecer propriamente eu não conheço. Mas é que eu já ouvi falar deles. No jornal, é isso. E lá dizia que essa família, que os legãs, eles são envolvidos em negócios escusos. Como assim, mãe? Que papo é esse? Você não tá acreditando? Daqui a pouco você vai me dizer pra eu não aceitar a bala de estranho no cinema, porque senão eu vou ficar presa no castelo da bruxa. Pelou, né, dona Nazaré? A menina de Edgar nem é daqui. Boa noite. Não me chama de dona Nazaré. Eu sou tua mãe, Isabel. Tua mãe. Boa noite, mãe. O primeiro é o dia, né? Agora o maté é o meu. O cerco tá se fechando, Nazaré. Se você não tomar muito cuidado, é a capacidade desmascarada. E aí, aquela outra. A idiota da Maria do Carmo vai conseguir tomar a tua menina. Não! Ninguém vai conseguir tirar a minha filha. Não! A minha filha, não! 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 A minha filha, não!